Música Cadê aqui? Esse aqui tá muito bom posicionado? Eu acho que tá, viu? Pera aí Ah Ah velho Aí Ah mano Deixa quieto Pera, ah tá Salve rapaziada Eu estou aqui jogando aqui Um jogo chamado King of Thieves O Rei dos Ladrões O jogo eu acho que É em BR Já li há pouco tempo Já tô fazendo uns percursos muito loucos Até esqueci Que eu tava gravando Infelizmente Cadê? O jogo É o seguinte Você só tem que Deixa eu ver Só tem que ir Pular de obstáculos Pra pegar dinheiro do povo Só que a história É muito bacana Porque A história É que você era um antigo rei E Foi expulso do rei dos ladrões Porque Você ficou fora de serviço E aí ficou Um novo rei Que Ele te ataca No tutorial Mas é isso Expliquei tudo Procurar adversário Primeiro Primeiro Uhul Já sei pouca chave Opa Não posso acertar isso Uhul Eu deveria ter feito isso No início O jogo até Bem bacana Até né O link do jogo Estará na descrição Brau Subir aqui Ok Cheguei no nível 2 Bora de novo Procurar adversário Olha o ninja Ah Tem que ser Mais profissional Comigo né Ah Eu queria ter ganhado O rosto Isso foi sacanado Eu pago mesmo Ah Perdeu o den Houve dois mil outros De jogadores Bora Primeira Ah Não deu certo Peraí Deixa eu melhorar Usar bem aqui Pulo ninja Reg Perfeito É isso aí galera Vou ganhar ponto Que só Ganhar ponto Com força 4 minutos É o tempo que eu termino Meu vídeo Nível 2 Bora Eu invado mesmo Se vocês quiserem que eu poste mais jogos assim como esse É só comentar no vídeo E dá o like também Porque o apoio de vocês é muito É muito valioso pra mim Essa é a máquina de trajes curto em moda Era lhe dar um traje aleatório em troca de itens mágicos Uau Quem foi o idiota que fez isso Quanto mais itens você Pulser Esquerra tiver Não Esquece Maiores serão as chances de conseguir Um traje raro Vamos tentar Parece um batogã isso Louco por design Que roupa legal Que roupa legal Está Bluffando Combina perfeitamente com o seu trono Hora de testar o traje atacando alguém Lembre-se Colecione itens mágicos para fabricar ou melhorar os tronos e adquirir trajes novos É bom ver que você está se acostumando com o seu novo lar A próxima missão vai ser mais difícil Conclua novas missões para conseguir mais recompensas Cadê qual é a nova missão? Ganha liga de madeira Eu vou chegar na liga de ouro Ha 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 Ah não É essa minha Sabia que isso ia acontecer? Quer tentar de novo agora? Não sei Você pode ser o vencedor Mas é um tentador Tenho que admitir isso Olha o rei do celular durante a linha no topo Tá Para roubar o primeirão Só isso Então os rumores são verdadeiros Você escapou daquele calabouço em que eu deixei E agora aqui está você Tentando recuperar o seu trono Entretanto Você ainda tem um longo caminho a percorrer Caramba Caramba Espera Não Isso foi sacanagem Ah Isso foi fácil Não tinha nada Não tinha nada Eu acho que o Simpsons vai saber quem é Bora melhorar Vai logo Nossa Tô louco Gosta mesmo é de um bom desafio Pode ser obtido na máquina furto em moda Agora essas traças Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Yeah Bora bater a meta de 20 likes Se bater a meta de 20 likes Eu posto um vídeo mostrando meu rosto É isso aí Valeu Falou E fui